Hoje eu vim falar pra vocês como eu consegui reverter a minha queda capilar Bom, eu me chamo Hellison Roberto, esse é o canal Hellison E esse é um canal onde eu sempre trago review de produtos gamers Como mouse, teclado, fone E produtos da área do audiovisual também, como câmeras, lentes Mas hoje eu quis trazer um conteúdo diferente aqui pra vocês Porque o problema da calvície é um problema que atinge muitos homens Esse canal, eu acredito que é um canal que é um homem falando pra outros homens Sejam eles gamers ou videomakers Que também podem estar passando por esse problema Então eu queria começar aqui esse vídeo contextualizando E contando um pouco da minha história Da minha breve história com a calvície ou com a perda de cabelo pra vocês Em 2022, a minha esposa passou por um problema Ela desenvolveu uma doença chamada alopécia areata Beleza? É uma doença que faz você ter queda de cabelo localizada Não é essa queda de cabelo assim, no cabelo todo assim que cai Mas ficam as bolas assim, de tufo assim, sem cabelo, sabe? Isso foi um problema que afetou muito a gente Psicologicamente também Principalmente, na verdade E eu, como cara cristão Talvez alguns de vocês já saibam Eu decidi fazer um voto com Deus ali Fazer uma promessa, um projeto Você pode chamar como você quiser E o meu voto com Deus era de passar o ano todo sem cabelo O ano todo raspando a cabeça Pra que Deus pudesse realizar e trazer a cura ali pra minha esposa Pra ela não ficar careca, não perder o cabelo todo Isso foi no ano de 2023, tá? Esse vídeo tá sendo gravado em outubro de 2024 Então foi praticamente um ano atrás Foi o ano passado O ano passou e eu passei ele todo lá com a cabeça raspada Igual eu tô mostrando foto aí pra vocês E no início de 2024, né? Na virada do ano de 2023 pra 2024 Acabou o meu voto Acabou um ano completo E eu voltei a deixar o meu cabelo crescer Nisso que eu voltei a deixar o meu cabelo crescer Eu percebi que eu tava com as entradas maiores, né? Aqui nessa parte lateral do cabelo aqui Tava com as entradas bem maiores do que estão agora E além das entradas estarem maiores aqui Essa parte aqui assim, ó Tipo da frente aqui Só que meio da lateral Ela tava bem mais rala No sentido tipo assim Que era nítido que ela tinha menos cabelo Que as outras partes Como o meio, por exemplo Então se eu pegasse assim, ó A lateralzinha assim Eu conseguia ver o couro cabelo Com muita mais facilidade Do que nos outros pontos da minha cabeça Eu sou um cara que nunca fui muito inseguro com cabelo Mas isso começou a me deixar um pouco inseguro Um pouco triste Principalmente porque O meu pai Com mais de 56 anos Tinha a cabeça completa de cabelo E eu pensei assim Poxa Meu pai com 56 tem a cabeça cheia de cabelo Eu tô com 23 e já tô começando a ter calvície Mas realmente É um fator genético Por mais que meu pai sempre teve muito cabelo Pelo lado da família da minha mãe O meu irmão materno Começou a ter calvície também Com uns 28 Hoje ele tem uns 35 Ele já perdeu assim Quase Já perdeu grande parte assim Do cabelo de cima aqui assim E o meu avô, né O pai da minha mãe Ele é completamente pouca teia, né Ele já perdeu tudo aqui Da parte de cima E aqueles veios que só tem cabelo assim Ó Nas laterais Assim Parecendo buzo E por que que isso era algo que me chateava? Por que que isso era algo que me despertava insegurança? Porque eu pensava assim Cara, se com 23 eu já tô percebendo que meu cabelo tá raleando aqui na frente Eu já tô tendo queda Imagina quando eu chegar nos 30 Pô, já vou tá quase completamente calvo já Porque esse processo é um processo acelerado Então eu comecei a procurar, né Algumas soluções E a minha esposa Que tinha passado também Pra um problema de queda de cabelo grave Até bem mais grave que o meu Ela estudou tricologia Estudou coisas que dá pra usar Pra crescer o cabelo Pra recuperar o couro cabeludo Pra ter saúde capilar Então ela sabia de muitos ativos Muitas coisas que a gente poderia usar Pra fazer esse tratamento Então ela decidiu Se focar ali A estudar um curso De como fazer Produtos cosméticos Naturais Artesanais Então ela mesmo Compra os insumos Por exemplo A gente usa óleo essencial de alecrim De hortelã pimenta e tal Ela mesmo compra esses óleos essenciais Essas coisas E ela produz Os shampoos Aqui em casa mesmo É produzida à mão Com o maior amor Com o maior carinho E a marca dela chama Serenature Cosméticos Tá? Serenature Cosméticos E foi onde Eu pensei assim Cara Ela começou a produzir pra ela Porque ela teve um problema capilar também Mas os ativos Os insumos Estão aí São cientificamente testados Ela validou esses produtos Com base em artigos científicos Que mostra por A mais B A eficácia Então eu comecei a utilizar Eu comecei a utilizar Primeiro o shampoo Que foi o primeiro Que ela lançou Da marca dela Por um mês e meio E depois de um mês e meio Ela lançou O tônico capilar Então esse aqui é o shampoo De esfoliação E crescimento pra cabelo E esse aqui é o tônico Pra crescimento capilar Beleza? E como que eu utilizo isso aqui? O shampoo Eu utilizo duas vezes por semana Então na segunda e na sexta São os dias que eu lavo o cabelo Com o shampoo E eu deixo o shampoo Três minutos No meu couro cabeludo Então vem cá Passa o shampoo Massageia Massageia E aí pra deixar três minutos Enquanto isso Eu vou passando sabão no corpo Fazendo as outras coisas do banho Depois que eu termino o banho Eu venho e lavo aqui E tiro o shampoo O tônico É de uso diário Então todo dia Depois que eu tomo banho Eu vou lá na frente do espelho E pego e borrifo aqui O shampoo eu utilizo na cabeça toda Porque ele já lava Enquanto ajuda o crescimento O tônico Eu venho aqui Só Nas entradas aqui Só onde eu senti a perda de cabelo Diariamente Todo dia eu passo o tônico na cabeça E esfrego um pouquinho assim Pra ele penetrar E pinti o cabelo E beleza Eu senti que melhorou demais E que nem eu falei Os ativos que tem nesse shampoo E nesse tônico São cientificamente testados Tem artigos comprovando eficácia E esse foi o meu resultado Tô colocando a foto pra vocês aí agora Essa é uma foto recente Que eu tirei Do início desse ano De 2024 Onde vocês podem ver Que eu tava com a entrada bem grande Principalmente aqui Nessa lateral Aqui Agora eu vou até chegar mais perto Aqui Pra vocês verem Que ó Já Mesmo eu puxando aqui Já diminuiu bastante a entrada Comparado com essa da foto Que eu tô mostrando pra vocês Claro que esse meu resultado Ainda não é um resultado Tipo Chocante Que você mostra antes e depois Assim Nossa caraca Mas é porque eu tive pouca queda capilar Galera Porque Eu comecei a fazer o tratamento Com shampoo e com tônico Já no início Esse Foi o primeiro ano Que eu notei A queda de cabelo Então Pra você Que já tem uma queda mais acentuada Eu acredito que vale a pena Você comprar Pra fazer o teste O shampoo e o tônico É tipo 40 reais o shampoo 50 reais o tônico Como eu sou homem Tenho pouco cabelo E uso isso aqui Duas vezes por semana só Tipo Dura uns 3, 4 meses 40 reais Pra você usar uns 3 meses É pouco dinheiro O tônico deve durar um pouco menos Porque é de uso diário Mas eu ainda não acabei Com nenhum tônico Pra saber quanto tempo Durou E ela vende pelo Shopee Também Tá Então você pode comprar aí Com a garantia De que se você comprar Pelo Shopee E der alguma merda O Shopee der lá o seu dinheiro Então não precisa ficar com insegurança Eu recomendo demais E principalmente Eu falei pras pessoas Que já tem uma queda mais acentuada Pra fazer o teste E principalmente pra você Que tava num caso igual o meu Que tava no início de queda Então É um ótimo aliado Pra você prevenir Pra você recuperar o seu cabelo Antes de você ter uma queda mais acentuada E não ter problemas aí De insegurança de autoestima Igual eu tava começando a ter Beleza? Então Muito obrigado Por ter acompanhado esse vídeo Quero deixar de recomendação Pra vocês aqui O vídeo aqui Que vai aparecer aqui Que é o review Do meu microfone Fifine AM8 Microfone dinâmico top E do outro lado aqui Eu vou deixar pra vocês O review Do meu mouse Que é esse Bonitão aqui Ninjutsu Sora 4K Melhor pra você jogar valorante De todos os tempos Beleza? Então Te espero em um desses dois vídeos